A Apple acabou de anunciar os novos iPhones, iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Assim, eu gostei bastante dos celulares em si, porém eu achei uma palhaçada alguns pontos que eu vou comentar aqui agora, porque não dá pra ficar quieto. Vou começar aqui mostrando o 12 normal. Teve menos opções de cores do que no ano passado, ano passado tinham 6 cores, o iPhone 11, né, que eu tenho inclusive aqui. Dessa vez lançou apenas em 5 cores, tiraram o amarelo, tiraram o roxo e trocaram por esse azulzinho aqui que eu achei legal. Agora a lateral dele, ó, é assim, meio chanfrada, sabe? Meio retinha, não é mais redonda desse jeito. Porém são poucos detalhes que mudaram, né? Note continua igual, agora tem o 12 Mini, com esse aqui, 6.1 polegadas, o tamanho da minha aqui atual, grandinho. E agora tem o Mini de 5.4 polegadas, que é exatamente igual, muda apenas o tamanho. Tem 5G, pipipi, bem legal. Então, tá... Que isso, Ravinho? Tá muito indignado? Então vamos lá. Gente, o que que eu fiquei besta? Aqui são as cores, os preços estão basicamente, os mesmos se mantiveram, né, basicamente, nos Estados Unidos, né, gente? No Brasil vai aumentar, com certeza, já vou explicar porquê. 12 Mini, 699 dólares, o 12 Normal, 799. O que eu achei zoado é o que vem na caixa, gente. A caixa vem o iPhone e o cabo USB. Acabou, não vem carregador, nem fone de ouvido, tipo, não vem nada mais. Acabou. É só isso aqui que vem na caixa. Porque agora eles querem vender esse carregador aqui magnético, que ele gruda atrás, carrega. Porém, não vem na caixa, gente. O iPhone 12 Pro, vocês podem ver aqui, ele tem essa cor nova, esse azul. Esse azul bonito, esse azul novo. E o que me deixou indignado? Agora eu tô aqui no do Brasil. Não tem preços ainda. E o que me deixou assustado? Todos os iPhones aumentaram de preço. Os antigos, todos, todos, todos saltaram de preço. Vamos ver aqui o iPhone 11. Eu comprei ele, gente, de 128 GB. Paguei menos de 4 mil reais, né? O link tá na descrição pra vocês verem. Me explicando como eu paguei menos de 4 mil reais. Porém, ele de 128 GB, ele tava saindo por 4.780 reais. De 64 GB por 4.400. Agora, olhem isso aqui. A partir de 5.700. Vocês têm uma noção disso aqui? Vamos escolher aqui igualzinho o meu, tá? branco. 64 GB. Olhem que absurdo. 5.700 ou 5.129 à vista. Sendo que antes era 5.300 à vista. 128 GB, que é o meu modelo. 6.200 ou 5.579 à vista. E eu paguei no meu, né? No meu era 5.780 à vista. Isso é um absurdo, gente. Aumentou muito. Então, assim, imagina o valor. Nem colocaram o preço, gente, dos novos no Brasil. Nem colocaram o preço. Imagina o valor que eles vão lançar. E ainda sem fone e sem carregador na caixa. Não tem preço. É um absurdo. Eu tenho certeza que vai lançar por, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 6.500 reais. O mais básico, tá? O 12 normal. Ou o 12 mini, tá? O 12 Pro, o Pro Max. Então, vai chegar à beira de 9 mil, 9 mil e poucos reais. Podem ter certeza. É isso, gente. Eu não sei nem o que falar. É bizarro o que aconteceu. Tipo, não sei. Vamos esperar os preços do Brasil, tá? Mas ninguém tá comentando isso. Acho que ninguém percebeu. Mas os preços aumentaram. Então, se a pessoa tava esperando até hoje pra comprar algum mais antigo, então 11, e esperar baixar o preço, né? Esperou lançar o 12 pra comprar o 11, a pessoa vai acabar pagando mais caro do que tivesse comprado antes, né? Enfim, vai entender. É muito aumento e, pra mim, não tem justificativa um negócio desse. É bizarro. Por mais que o dólar esteja alto, não tem explicação, tá bom? É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Qualquer coisa, vocês comentem aí embaixo, curtam, compartilhem. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.